Deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi devidamente computada. Participam também dessa reunião a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, presidida aqui pela deputada Marília Campos, e a Comissão de Segurança Pública, presidida pelo deputado Sargento Rodrigues. Aqui, registro aqui. E a relação dos deputados. São os presentes. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública relativa ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira reunião, da terceira parte da reunião, que compreende audiências de convidados. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Segurança Pública. Seja bem-vindo, secretário. Fabiane Alessandra Rodrigues Oliveira, subsecretária de Políticas e Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Seja bem-vinda, Fabiana. E registro também a presença dos demais colegas deputados aqui à mesa. Organização dos Trabalhos. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A exposição será feita pelo senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, que diz por arde até 30 minutos, prorrogável por mais até 15 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados no termo do artigo 8º da Deliberação da Mesa de número 2.705-2019 na seguinte ordem. Primeiro, presidente da reunião. Segundo, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição. Membros das comissões participantes, por ordem de inscrição. Líderes, por ordem de inscrição. E demais parlamentares presentes. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante inscrição pessoal do parlamento junto à assessoria da comissão. Cada deputado e deputada poderá fazer uma interpelação pelo prazo de até cinco minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de mais cinco minutos para respondê-la. Em momento posterior a essa reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições às comissões participantes, que deliberarão sobre as mesmas até o dia 28 de 6 de 2019. As recomendações deliberadas comporão o relatório dessa reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Antes de iniciarmos a escuta ao nosso secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, quero fazer aqui alguns registros, inclusive registrar a justificativa e a ausência da deputada delegada Sheila, que preside aqui na Assembleia a nossa Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas. Ela está de licença médica. Eu componho também a comissão, sou vice-presidente da comissão e, neste ato, estou substituindo a nossa presidenta. Queria reforçar também que essa iniciativa, a Assembleia Fiscaliza, em algumas das audiências que nós acompanhamos na semana passada, essas audiências aconteceram por um período delongado. algumas aqui, prazo até de seis horas, mais tempo, deputado. Então, nós vamos avaliar no decorrer da nossa atividade e pode ser que a gente proponha, dependendo do tempo sendo consumido aqui, algum intervalo de cinco, dez minutos, para que a gente possa parar um pouquinho a audiência e retomar em seguida. Queria pedir a compreensão de todos, mas a gente avaliou a experiência das últimas reuniões, talvez possa ser necessário essa interrupção. Passa a palavra agora para o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, que, de esporá de 30 minutos, prorrogava por até mais 15 para suas considerações. Secretário, seja muito bem-vindo. O nosso relógio cronômico vai funcionar? Vai? Secretário, nós teremos ali no nosso marcador um cronômetro, mas faltando também cinco minutos, eu aviso para que o senhor possa concluir. Senhora senhora deputada Ana Paula Siqueira, presidente da mesa, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes nesta audiência, é com muita satisfação que eu estou aqui acolhendo uma convocação realizada pela Assembleia à Secretaria de Segurança Pública para discorrer sobre a pasta de segurança pública de Minas Gerais. Eu assumi essa função no dia 1º de janeiro, estou aí mais de cinco meses desenvolvendo o meu trabalho. Eu sou oficial do Exército, da Reserva, oficial general com 42 anos de serviço, já me encontrava na reserva há três anos quando fui convidado para o exercício dessa função. Acatei o desafio por uma razão muito simples, servir a população mineira. É uma forma, pessoalmente, que eu tenho de devolver um pouco para a minha querida terra mineira, para a população mineira e para o meu Brasil o investimento que o Exército brasileiro e o próprio país fez na minha formação. E por isso que eu estou aqui muito feliz como secretário de Justiça e Segurança Pública para prestar contas aos representantes do povo mineiro. Eu vou, inicialmente, fazer uma apresentação, como já adiantou a presidente da mesa, sobre a segurança pública de Minas Gerais e colocando mais foco em cima das questões que foram apresentadas diretamente sobre a questão das drogas e da segurança contra a violência da mulher. Então, eu inicio a minha apresentação, portanto, neste momento. Eu vou seguir aquele roteiro, vou falar da nossa missão, da estrutura da secretaria, que está prevista a vigorar em função da reforma administrativa, do cenário da criminalidade em Minas Gerais, das políticas de prevenção à criminalidade, do sistema socioeducativo, do sistema prisional mineiro, da prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas, da defesa dos direitos da mulher e perspectiva para a secretaria. Quando das perguntas, estarei com toda boa vontade para responder todas as questões apresentadas naquilo que estiver fora da minha alçada, em função do detalhamento, prometo tomar nota, e, posteriormente, apresentar as respostas. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o grande objetivo político formulado para o Estado, para um Estado, é o bem-estar social. E, na minha pasta, nós trabalhamos como um objetivo estratégico, isto é, um objetivo intermediário, para atingir o bem-estar social, a excelência na defesa social. dentro da defesa social, nós temos como trunfo a redução... Eu preciso de apoio. Eu passo a ler aqui. A redução da criminalidade e aumento da sensação de segurança na ressocialização de indivíduos privados de liberdade, no rompimento da trajetória infracional e segurança ambiental e social. Para atingir todas essas ações estratégicas, a Secretaria de Segurança Pública não trabalha de forma isolada. Para isso, concorrem todas as capacidades governamentais no ambiente de integração e prover excelência na defesa social. destaco, em especial, para a segurança pública, três vetores, três eixos mais importantes. A redução da criminalidade e aumento da sensação de segurança. A ressocialização de indivíduos privados de liberdade através do nosso sistema prisional e o rompimento da trajetória infracional com os jovens infratores ou que praticam crimes, praticam atos análogos a crimes. A segurança pública é uma construção constante e eu estou chamando isso de um edifício que está apoiado em dois pilares mais importantes. Indicadores de criminalidade e sensação de segurança. Os indicadores são recursos científicos muito bem definidos que, ao longo da história, eles servem para indicar se estamos melhorando ou piorando. E sensação de segurança, esse tem um caráter mais subjetivo que é medido através de pesquisas onde a população, ao observar um policial militar, um policial civil, ou integrante do corpo de bombeiros ou da Secretaria de Segurança Pública, se sente orgulhoso de ter aquele agente como agente provedor da segurança. Então, é muito importante que também a população, além dos indicadores de criminalidade, também gozem de sensação de segurança, que não venha mudar suas rotinas para usar os espaços públicos. Esses são os dois grandes pilares da segurança pública. Esses dois pilares estão protegidos por um sistema ou construídos por um sistema que é composto de um sistema sócio-educativo, um sistema prisional e uma política de prevenção à criminalidade. Além disso, nós temos os órgãos de segurança pública, a saber, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil de Minas Gerais, que são órgãos de segurança pública. Cabe ainda à Secretaria a integração de todas essas capacidades, daquelas que são orgânicas à Secretaria e dos órgãos de segurança pública, que são entidades e instituições autônomas, tendo os seus chefes e comandantes status como secretários na atual organização do Estado. Então, esses são os sistemas de segurança pública de Minas Gerais. O organograma da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que é o órgão que está em ativação em função da reforma administrativa, nós temos quatro secretarias, muito bem definidas. Subsecretaria de Inteligência e Atuação Integrada, Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia, Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo e o Departamento Penitenciário de Minas Gerais, criado na recente reforma administrativa. Essas estruturas, por sua vez, têm os órgãos que lhe são vinculados, que não é o caso detalhar neste momento. É importante saber que a secretaria tem quatro subsecretarias e um departamento. Vamos falar rapidamente do cenário da criminalidade em Minas Gerais. Nós temos aí o cenário e chama a atenção alguns pontos que eu passo a destacar. Todos os 12 crimes monitorados pela Secretaria de Segurança Pública estão em queda em Minas Gerais, fruto de uma política integrada, qualificada, de extrema dedicação por parte das instituições e dos órgãos de segurança pública. Há uma pergunta constante. O que está acontecendo para que Minas Gerais consiga baixar indicadores em cima de indicadores que já se encontravam em níveis baixos, comparando com a realidade brasileira? E a resposta é trabalho integrado, qualificado, combatendo o sentimento de impunidade, que contamina o ambiente de segurança pública. Então, eu falo isso muito à vontade, eu estou apenas há cinco meses na secretaria. Todas as ações que foram implantadas, desde que houve uma mudança na curva dos indicadores, que eu chamo a atenção que foi em 2017, com medidas que foram implantadas, foram mantidas essas medidas, exatamente porque nós temos a verdadeira noção para quem nós trabalhamos. Nós, como diz o governador Zema, nós não trabalhamos para o governador, nós trabalhamos para a população mineira. Então, quando nós sabemos para quem trabalhamos, fica muito fácil em manter as políticas que trazem resultado para a população e alterar aquilo que precisa ser alterado. Então, nós temos aí essa mensagem muito positiva de uma queda em todos os crimes monitorados nos últimos sete anos. Destaco dois indicadores mais importantes, que a vítima de homicídio consumado, nós temos uma queda de menos 18%, comparando janeiro a maio de 2018 a janeiro a maio de 2019. Outro indicador que é bastante relevante para a sensação de segurança da população é o roubo consumado, com queda de 28% nesses cinco primeiros meses do ano. Quero refinar um pouco esse indicador. Dentro do roubo consumado, nós podemos identificar quedas muito importantes de alvos de roubo em Minas Gerais. Desde transeunte, com queda de 25%, veículos, com queda de 38%, estabelecimentos comerciais, com queda de 32%, residência, 21%, transporte coletivo, 43%, cargas, 22%. Quando eu vou para o furto consumado, a queda continua alta e eu destaco aqui a transporte coletivo com elevação de 18%. Muito bem. Vamos falar um pouco agora do cenário de criminalidade, destacando alguns aspectos que eu julgo relevante. Primeiramente, Belo Horizonte concentrou, nos últimos cinco meses, 23% dos 12 crimes monitorados em Minas Gerais. A capital, junto com 109 municípios, concentrou, no mesmo período, 80% dos registros dos 12 crimes monitorados. Por outro lado, uma excelente notícia, 81% dos nossos municípios não registraram, mantiveram ou reduziram o número de vítimas de homicídio consumado nos cinco primeiros meses, em comparação com o mesmo período do ano passado. Eu quero fazer também uma ressalva que 161 cidades mineiras, isto é, 19% dos nossos municípios, tiveram aumento no número de vítimas de homicídio consumado, no mesmo período. Em especial, em especial, um destaque para Muriaé, com sete vítimas a mais, Pompeu, com seis vítimas a mais, Mariana e Jaíba, com cinco vítimas a mais. Isso é importante para orientar as políticas de segurança pública da nossa secretaria. Vamos passar à frente. Ações qualificadas e integradas no combate à impunidade. Essa é a mensagem segundo a qual nós procuramos explicar essa melhoria. Esse é um fenômeno em todo o Brasil. Entretanto, Minas Gerais pode ter o orgulho de afirmar que nós temos quedas sobre índices que já haviam mais baixos no contexto nacional. Vamos falar um pouco das políticas de prevenção à criminalidade. Temos em Minas Gerais 50 unidades de prevenção à criminalidade com estruturas desdobradas em 17 municípios e mais de 200 bairros com as oficinas dos programas Fica Vivo, CEAPA, que são as centrais de acompanhamento de penas alternativas, Programa de Mediação de Conflitos e o programa que trata dos egressos do sistema prisional e buscando a reintegração social desses egressos. Portanto, em Minas Gerais, particularmente nas cidades polo, nós temos aí articulado essas possibilidades. Quero lembrar que as cidades têm... Toda cidade que nós visitamos apresenta o anseio e a vontade de ter esses meios desdobrados. Infelizmente, nós só podemos por hora atender a 17 municípios. Mas estamos nos municípios polos do nosso Estado. Vamos comentar alguma coisa dessa política. Temos mais de 20 mil atendimentos preventivos por mês, 50 unidades de prevenção nos 17 municípios, média de 9 mil jovens atendidos semanalmente em oficinas de esporte, cultura, arte, profissionalização pelo programa Fica Vivo. E temos o enorme orgulho de dizer que nós estamos nas áreas mais vulneráveis, onde os espaços públicos são dominados por malfeitores da nossa sociedade, notadamente usando a droga como instrumento dos seus sustentos. Então, é um desafio enorme para o programa Fica Vivo. Cerca de 13 mil atendimentos do programa Mediação de Conflitos, que busca evitar os conflitos entre as partes nas áreas atingidas. 13 mil 800 alternativas penais monitoradas pelas nossas centrais de acompanhamento de penas alternativas nos primeiros cinco meses. Quase 8 mil atendimentos a egressos do sistema prisional pelo programa PRESP nesse período. E, com isso, nós medimos redução do número de vítimas de homicídio consumado no período, que reúne os melhores resultados nos últimos oito anos. prosseguindo, vamos falar do sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo mineiro, ele está distribuído em 16 localidades com projeção de abertura de inaugurar em Tupaciguara e, ao Fenas, uma a ser construída. E, ainda, a possibilidade de ampliação, ainda este ano, de seis unidades do Semi-Liberdade. São 1.487 jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em 36 unidades nos 16 municípios mineiros. 81% desses jovens atendidos atendidos estudando com apoio da Secretaria de Educação, que é um trabalho multidisciplinar, oferta de cursos de profissionalização e atividades esportivas em todos os centros socioeducativos e casas de semiliberdade. com sete novas unidades previstas para o corrente ano. Uma para o socioeducativo e outra para a internação e seis outras para a semiliberdade. mas eu queria destacar em função das regras do SINASE o custo de cada jovem no internação com R$ 12.900 por mês e no sempre liberdade cerca de R$ 10.500. Não é um custo baixo, lembrando que no sistema prisional cada interno do sistema mineiro nos custa R$ 2.800 no sistema PAC R$ 1.100 e na prevenção cada jovem impactado pelas nossas ações nos custa R$ 90 portanto vale muito investir na prevenção. Vamos falar agora do sistema prisional. Sistema prisional mineiro até em 2018 nós tínhamos uma população carcerária de 74.452 internos. Chama atenção a curva ascendente da demanda e a entrega de vagas numa linha estável. Isso nos gera um hiato e nos remete à superlotação carcerária. há um propósito constante de abertura de novas vagas isso é um trabalho de outurno que tem que ser feito. Há possibilidade este ano de abertura de mais duas mil vagas em que pese o estado falimentar financeiro do nosso estado. Entretanto nós contamos com apoio da União e recursos do BNDES para concluir esses presídios gerando na métrica de dois por um cerca de duas mil vagas. Quero lembrar a todos que a taxa de crescimento mensal da população carcerária chega a 0,4%. Isso quer dizer entre entradas e saídas uma agregação de 279 internos. Quando eu olho para o ano eu tenho que gerar por ano para manter um equilíbrio do status quo atual mais de 3.300 vagas o que é extremamente complexo e caro. ainda sobre o sistema prisional que tem como marca e anseio custodiar e ressocializar a população carcerária. Lembrando que no nosso país essa população vai voltar para o convívio social e é de extrema importância para ser bem sucedido o sistema que eles voltem ressocializados. Para isso nós temos que levar muita luz e atenção ao sistema prisional. E eu quero aqui fazer um comentário nós precisamos no sistema prisional e sócio educativo levar um novo conceito uma nova doutrina organização material adequado uma política de pessoal adequada com plano de carreira e infraestrutura isto é ter estruturas adequadas para o trabalho não só a ressocialização da população carcerária mas também para o trabalho daqueles que cuidam da população carcerária. Eu sempre digo que é muito importante que nós temos que cuidar bem daqueles que cuidam da nossa população carcerária. eu acho que o Estado brasileiro nem só Minas Gerais o Estado brasileiro tem muito a ganhar e com a superlotação do nosso sistema fica muito difícil a ressocialização. Nós queremos categorizar essa população por periculosidade para dar um tratamento adequado aos diferentes que habitam esse sistema. Portanto eu sempre falo que a sociedade brasileira está de costa para o seu sistema prisional. A sociedade desacordar. Não existe segurança pública sem o sistema prisional e sem atenção ao sistema socioeducativo. O dia que nós tivermos um sistema prisional adequado à altura do nosso país a sociedade brasileira vai ter mais segurança nos seus espaços públicos e vai ter mais paz. Aí nós vamos poder atingir a paz social tão pretendida para a nossa população. Por isso que em todos os espaços públicos que eu tenho oportunidade eu falo muito sobre cuidar bem da nossa população carcerária e cuidar bem daqueles que cuidam dessa população. E para isso aqui na Assembleia não poderia ser um lugar melhor meu presidente de defender essa tese de nós darmos atenção ao sistema prisional. Ainda sobre o sistema prisional considerando todo o sistema envolvendo o tradicional sistema PAC e APPP nós temos uma taxa de ocupação de 191% quer dizer 1.91% por vaga vaga é a cama do preso quando eu tenho 1.9% quer dizer que eu tenho mais preso do que cama e para isso quando eu tiro o sistema PAC e o sistema PPP que trabalha com a taxa de 1 por 1 isto é tem uma cama para cada interno eu remeto a métrica a média a taxa mineira para 2.1% quando eu olho só para o sistema prisional tradicional isso em todas as unidades prisionais que são 197 espalhadas por todo o território mineiro eu quero chamar atenção também a taxa de encarceramento de Minas Gerais que está na faixa de 366% comparando com o Brasil que é 340% com São Paulo que é 520% com a Bahia que é 111% então cada estado tem uma realidade no seu sistema prisional mas Minas Gerais se encontra próximo da média nacional ainda no sistema prisional dentro do objetivo de ressocialização nos interessa muito colocar o preso para trabalhar eu sempre falo que nós temos que mudar os amigos dos presos quem são os amigos dos presos ou está preso ou são os infratores que está lá fora então nós precisamos mudar isso para mudar essa realidade eu tenho que colocar o preso trabalhando eu tenho que colocá-lo em ambientes de profissionalização para que o preso ao sair possa buscar outros amigos que não aqueles que nós sabemos então é um desafio enorme mas Minas Gerais tem orgulho também de dizer que é o estado da federação que mais emprega mais atividade laboral oficial tem no seu sistema de forma proporcional são 18 mil presos trabalhando 430 parcerias de trabalho das quais 98 são parcerias firmadas com as prefeituras 106 empresas mineiras certificadas para receber selo resgata do DPEM portanto primeiro lugar no ranking nacional cerca de 8 mil presos matriculados nos ensinos fundamental médio e superior cerca de 29 mil presos com atendimento jurídico 108 mil com atendimento de saúde 106 mil atendimentos a familiares por meios dos NAF núcleos de atendimento a família secretário de acordo com o nosso regimento nós faltamos dois minutos para concluir os 30 minutos e prorrogavam mais 15 agora vou dedicar as pautas o sistema prisionário último agora vamos para prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas muito bem como resultado do primeiro quadrimestre de 2019 neste tema nós temos a apresentar o seguinte prevenção ao uso e abuso de drogas nós temos registrados 20 mil 635 procedimentos de prevenção executado por termos de colaboração com organizações da sociedade civil contemplando atividades de arte cultura e esporte 751 beneficiários em ações de educação preventiva para jovens de 14 a 18 anos e adultos em escolas estaduais e municipais com relação aos CREAD centro de referência estadual em álcool e outras drogas nós temos uma população de 2.799 atendidas em acolhimento e triagem de risco fóruns de debates para técnicos de diversas áreas cinema comentado e grupos de mútua ajuda aí está a mensagem do CREAD vamos passar frente ainda na prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas projetos de reinserção social o registro no primeiro quadrimestre deste ano quase 10 mil procedimentos de reinserção social e produtiva para usuários de drogas e dependentes químicos executados por meio de termos de colaboração com a OSSC contemplando atividades de qualificação profissional geração de emprego e renda e fomento a ações de elevação de escolaridade acolhimento de dependentes químicos o registro de 6.636 casos em comunidades terapêuticas contemplando atendimentos individuais oficinas terapêuticas e suporte familiar ofertado e em média com 330 pessoas a 330 pessoas mensalmente prosseguindo que merece destaque neste assunto de prevenção e combate ao uso de crack temos o registro cadastral de organização da sociedade civil de atenção ao álcool tabaco e outras drogas recade com 62 atestados de registro de organizações da sociedade civil atuantes na temática de álcool e outras drogas emitidas ainda na gestão de ativos que é um assunto de extrema relevância também 72 processos de doação de veículos para as forças de segurança encaminhados ao ministério da justiça e segurança pública com um leilão realizado no corrente ano vamos falar agora ainda de prevenção ao uso de crack e outras drogas com a regulamentação do fundo estadual de prevenção fiscalização e repressão de entorpecentes FUNPREM vamos ver o status desse fundo a lei de 97 com a minuta de decreto de regulamentação concluído com análise jurídica atualmente está em atendimento de ressalvas jurídicas da minuta e em seguida até o final de julho nós vamos publicar um decreto regulando essa atividade no âmbito da secretaria ou do estado no estado de Minas Gerais em função da reforma administrativa que levou a política sobre drogas para a secretaria de desenvolvimento social então nós temos ainda não iniciado a última fase vamos passar a frente queria falar sobre a prevenção sobre veículos apreendidos em razão de envolvimento com tráfico de drogas com a gestão de ativos 72 processos de doação de veículos para as forças de segurança encaminhados ao Ministério da Justiça com um leilão realizado conforme vamos desdobrar melhor essa informação 565 veículos estão sob a guarda da antiga subsecretaria de políticas sobre drogas e vinculados aos processos que não transitaram em julgado com 1.066 veículos em Minas Gerais perdidos em favor da União não estão sob guarda da SUPOD uma novidade bastante recente que merece destacar com relação à apreensão de veículos com a promulgação da lei 3.840 deste ano artigo 61 que trata da apreensão de veículos veículos embarcações aeronaves essa apreensão será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente lembrando que no seu parágrafo primeiro o juiz no prazo de 30 dias contados da comunicação de que trata o caput determinará a alienação dos bens apreendidos excetuadas as armas que serão recolhidas na forma da legislação específica então há uma mudança na legislação convocando o poder judiciário para medidas no prazo de 30 dias o que vai ser muito saudável para a nossa gestão de perdidas prosseguindo na prevenção e combate ao uso de crack nós podemos citar aqui adequação das diretrizes da política sobre drogas a reforma administrativa como eu disse a SUPOD deixa de pertencer à Secretaria de Segurança Pública e passa para a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social na sequência dentro do projeto CREAD com CREAD restaura na audiência de custódia abrimos a possibilidade já na audiência de identificarmos pessoas envolvidas na infração penal mas com vínculo ao consumo de droga então vai ser uma novidade dando mais qualidade ao trabalho implantação do tridígito 132 no nosso sistema de discagem direta nos três dígitos em fase final de negociação a implantação do tridígito ainda o programa Maratona da prevenção ao uso e abuso de drogas sendo desenvolvido iniciando nessa mesma semana desenvolvendo nos dias entre 19 e 26 de junho temos ainda curso de capacitação para conselheiros municipais em política sobre droga com implantação prevista para o segundo semestre prosseguindo vamos falar agora da prevenção e combate continuando a prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas temos que fazer uma referência a um sistema implantado tendo como gestora-chefe a nossa querida polícia militar que faz um trabalho belíssimo junto às nossas escolas que é um esforço cooperativo envolvendo a instituição a escola e a família aplicado nas instituições de ensino público e privado por policiais devidamente treinados para essa atividade destina-se a preparar crianças e adolescentes para fazer escolhas seguras e responsáveis a partir da utilização de estratégias adequadas para tornarem-se bons cidadãos resistir à oferta de drogas e ao apelo da violência portanto é um orgulho o PROERD não é um privilégio de Minas Gerais ele está disseminado em todo o Brasil e portanto merece essa referência vamos ver os currículos do PROERD são quatro currículos currículo para educação infantil e anos iniciais currículo educacional para criança currículo educacional para adolescentes e currículo com programas comunitários para pais e comunidade lembrando que a força desse programa está na tria de escola prevenção na prevenção ainda o PROERD trabalha com prevenção no atendimento para o primeiro semestre com os seguintes números são quase sete mil adolescentes impactados mais de oitenta e seis mil crianças trezentos e cinquenta e nove pais de alunos espalhados em mil seiscentos e oitenta e um escolas impactando cerca de noventa e três mil e quinhentas pessoas então é uma uma bandeira fortíssima na atuação da polícia militar e e por isso merece destaque na prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas vamos falar agora da defesa dos direitos da mulher neste assunto eu gostaria de destacar o quantitativo de vítimas do feminicídio consumado em Minas Gerais do período de janeiro a abril período esse que nós temos consolidado no ano de 2017 para 2016 nos comparando os meses de janeiro a abril uma queda de 4.26 no ano de 2018 para 2017 6.67 e no primeiro quadrimestre de janeiro a abril deste ano uma instabilidade mas quero lembrar quero lembrar que no total do ano 2016 foram registrados 138 casos em 2017 150 casos em 2018 157 casos portanto uma elevação neste número e este ano 42 casos de feminicídio sobre a defesa do direito da mulher ainda vamos passar para o quantitativo de vítimas de mulheres de violência doméstica por tipo de violência em Minas Gerais comparando janeiro a abril 2018 e janeiro a abril 2019 desde violência física violência psicológica patrimonial violência moral violência sexual e os números aumentando lembrando que comparando o mesmo período deste ano com o ano passado um aumento de quase 6% prosseguindo ainda na defesa do direito da mulher nós temos o programa de mediação de conflitos presente em mais de 200 territórios ligados aos programas de prevenção programa de central de acompanhamento de alternativas penais presente em 16 municípios que desenvolve ações de responsabilização para homens processados e ou julgados por crimes relacionados à violência de violência querem quero falar ainda sobre este assunto o trabalho da secretaria de justiça e segurança pública a criação em abril do fórum permanente de segurança pública para o enfrentamento à violência contra a mulher do fortalecimento de ações de prevenção e segurança na rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher na formação dos profissionais da política de prevenção à criminalidade em temáticas relativas ao direito da mulher ainda sobre a defesa da mulher da secretaria com 12 projetos do programa de inclusão social de egresso do sistema prisional de 13 projetos temáticos do programa de mediação de conflitos de reuniões frequentes e estratégias nos territórios com a patrulha de prevenção à violência doméstica da polícia militar da expansão do programa de mediação de conflitos no território de mariana e brumadinho dos projetos de responsabilização de homens e alternativas penais ainda sobre a patrulha de prevenção à violência doméstica ainda da polícia militar nós temos essa atividade quero destacar essa ação um total de casos com medidas protetivas monitoradas cerca de 1.400 medidas da polícia civil também temos uma atuação muito forte nas 56 delegacias especializadas em funcionamento que atua em parceria com o programa de mediação dos conflitos do núcleo especializado de investigação de feminicídio criado no departamento de homicídio que é uma novidade recentemente instalada secretário nosso tempo está esgotando faltam dois minutos eu quero falar também do projeto de remodelagem organizacional da polícia civil do programa da polícia civil de dialogar para prevenir educar é o caminho com o seu público alvo o período de abrangência com 29 homens que concluíram esse programa e 21 em curso as perspectivas a secretaria tem como perspectiva durante esse corrente anos os anos vindouros as melhorias dos diversos setores que tem como gestão é isso obrigada secretário do senhor Mário Lúcio Alves de Araújo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pela explanação certamente no decorrer dos nossos trabalhos aqui nós iremos passar por algumas questões que talvez não tenha dado tempo de apresentar e quero dizer aqui aos meus colegas e minhas colegas deputados que nós temos então a ordem de inscrição para as intervenções nós vamos começar com a presidência da comissão de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas passando depois pela segurança pública depois pelo direito das mulheres sendo então os inscritos iniciais eu Ana Paula Siqueira deputado sargento Rodrigues deputado Marília Campos e depois demais colegas secretário bom seja muito bem-vindo a nossa Assembleia Fiscaliza eu tenho que registrar aqui para todos destacar que na reforma administrativa aprovada recentemente a subsecretaria de política sobre drogas mudou para a secretaria de desenvolvimento social mas eu acredito que em relação a esse quadrimestre a gente tem algumas questões que ainda precisam ser esclarecidas e eu trouxe aqui por escrito foi um apanhado que nós fizemos na comissão juntamente com a participação dos demais deputados que compõem a comissão e demais também participantes nós recebemos muitos estudiosos recebemos representantes das comunidades terapêuticas recebemos a Fabiana que nos acompanhou em várias audiências professores profissionais militantes da rede de atendimento social e todos muito preocupados com a questão da prevenção e na sua explanação em todos os aspectos da segurança pública o senhor deixa bem claro também a importância da prevenção em todos os casos em todas as frentes eu também aqui na Assembleia Legislativa eu coordeno a frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente e portanto quero saber aqui com o senhor se eu trouxe os dados do PROERD hoje nós estamos pelo seu relatório com 1681 escolas e eu gostaria de saber como que está distribuído no mapa dos municípios mineiros porque nós sabemos que uma grande concentração dos serviços está localizado aqui na capital e na região metropolitana e a nossa preocupação é com a interiorização desse serviço é com a interiorização do trabalho da prevenção os números do balanço enviado pela secretaria nos mostra que 751 beneficiários em ação de educação preventiva para jovens entre 14 e 18 anos e adultos também nas escolas estaduais e municipais não ficou claro se são todos feitos apenas pelo PROERD então eu queria saber se tem algum outro programa algum outro serviço incluso ou se esses dados são todos do PROERD e se os municípios todos de Minas estão contemplados nessas ações de prevenção uma outra questão que eu trago é em relação ao sistema sócio-educativo também está vinculado à pasta que o senhor coordena eu gostaria de saber se o senhor tem um déficit desse serviço o Ministério Público recentemente nos informou que cerca de mais de 2 mil crianças com medidas sócio-educativas não estão cumprindo as suas medidas por falta de vaga eu queria saber se esse dado procede e se há previsão de novas vagas para atender especificamente a essa demanda ainda no aspecto aqui da política sobre drogas queria saber um pouco mais sobre o Fica Vivo em uma das audiências que nós realizamos aqui nos foi também apresentada uma redução da oferta desse serviço e eu gostaria de saber como que está programado como que está planejado as ações se haverá algum tipo de contingenciamento nesse setor especificamente passando agora para a questão dos veículos eu queria o senhor poderia só na sua resposta me falar novamente quantos veículos estão sobre a guarda ou sobre a responsabilidade da SUPOD o senhor já trouxe essa informação mas eu não consegui registrar queria saber quais as datas qual o resultado obtido com esse leilão que foi realizado quando foi a última data quais são os valores e se a secretaria já tem condições também de nos dizer qual a perspectiva de uma nova realização de leilão dado que esse recurso é extremamente importante para a cobertura dos serviços da política de enfrentamento às drogas o senhor também nos trouxe uma informação nova da mudança da legislação acredito realmente ser um fator importante para otimizar o uso dos recursos para para a política sobre drogas eu recebi um e-mail de representantes das comunidades terapêuticas e vou fazer a leitura aqui só para a gente ser também bem fidedigno à solicitação e eles pedem esclarecimento sobre os atrasos no pagamento sofrido pelas comunidades terapêuticas no acordo celebrado em termos de colaboração celebrado pela SUPOD em 2017 2018 2019 então também tem um registro aí desta pendência e também quero registrar aqui o recebimento também de um e-mail dos agentes de segurança penitenciárias do estado de Minas Gerais eles pedem várias ponderações dentre elas eu destaquei algumas e gostaria que o senhor também pudesse falar sobre porque a modalidade do plantão 24 por 72 horas não foi regulamentada até o momento visto que a equipe técnica da secretaria já possui uma minuta pronta de regulamentação de cargo horário no qual a modalidade está inserida certamente nós vamos ter aqui a comissão de segurança abordando os outros tópicos que tratam dessa pasta e para encerrar extrapolando um pouquinho o meu tempo eu visitei recentemente no mês de maio a penitenciária no município de Poços de Caldas e fiquei bastante preocupada assustada com o volume de detentos numa penitenciária cuja capacidade é realmente inferior as pessoas hoje estão lá numa situação desumana um ambiente insalubre porque não tem iluminação adequada não tem circulação de ar e muitos detentos no mesmo espaço até se elas comportariam nove comportando vinte vinte e quatro pessoas qual a providência o estado está pensando para realidades como essa eu visitei uma mas sei que essa é a realidade do estado obrigada secretário a resposta é cinco minutos eu vou te avisar quando tiver com os três são oito perguntas então eu vou priorizar aqui minha frente eu gostaria primeiro agradecer as perguntas foram muito bem definidas dentro do meu exercício funcional eu agradeço muito eu poder esclarecer aqui vários aspectos sobre a questão não sei se eu vou conseguir fazê-las todas em cinco minutos mas na próxima oportunidade eu vou respondendo que são são perguntas recorrentes eu gostaria a primeira pergunta do PROERD eu gostaria de convidar o major Geovânio para respondê-la ou melhor a capitão da Núbia vem cá capitão por favor e gostaria de te convidar também a estudante Rebeca Alves que é embaixadora do PROERD eu fiz questão de trazê-la aqui para que todos conhecessem que é um orgulho para todos nós brasileiros ela foi selecionada num contexto nacional para representar a nossa querida Minas Gerais capitão da Núbia fala rapidamente sobre a pergunta da nossa deputada e depois por favor aborde aí a questão da Rebeca Alves da nossa embaixadora do PROERD boa tarde a todos hoje nós estamos presentes numa média de 400 municípios de Minas Gerais essa é a nossa média de atendimento anual nós estamos atendendo 93 mil crianças aproximadamente jovens nesse primeiro semestre do ano de 2019 somando aos mais de 3 milhões e 601 mil pessoas passadas pelo programa inclusive a Rebeca é uma delas a Rebeca hoje ela foi selecionada para representar o Brasil num comitê internacional em que conta com jovens ex-participantes do programa para poder auxiliar na reformulação desse programa e nas pesquisas científicas desenvolvidas pelo DER América para consolidar um novo currículo para chegar nas escolas então o ProERD ele passa por atualizações bienalmente e nós já estamos na 11ª atualização do ProERD aqui no estado de Minas Gerais eu acho que é isso excelente Rebeca já passou uma mensagem para todos nós primeiramente boa tarde a todos eu gostaria de dizer que eu sou prova viva dos resultados que o ProERD tem mostrado aqui no estado de Minas Gerais e acredito que no Brasil inteiro e sou uma grande defensora do programa porque todos os valores e convicções que eu tenho hoje foram resultado do que eu aprendi dentro de sala de aula com cada um daqueles policiais e mesmo diante da crise de recursos que tem assolado o nosso estado e o país a polícia militar mineira continuou atuando bem efetivamente e no ano passado por exemplo alcançaram um número de 196.236 pessoas alcançadas pelo ProERD então eu sou uma grande defensora do programa e prova viva da efetividade dele porque tudo que eu sou hoje e todas as escolhas saudáveis e responsáveis que eu fiz na minha vida devem ao ProERD eu queria pedir a todos uma salva de palmas para essa brasileira que nos orgulha tanto obrigado Rebeca então dando prosseguimento às perguntas eu queria comentar aqui sobre a questão do fica vivo houve um contingenciamento sim um corte importante dos recursos destinados à Secretaria de Segurança Pública aliás foi a secretaria mais preservada tive um corte na área da Secretaria de Segurança Pública de 37% e na Secretaria de Administração Prisional antes da União de 11% porque a Secretaria de Administração Prisional você tem que pagar alimentação para a população carcerária e tem que pagar as despesas obrigatórias senão o sistema para mas dentro da Secretaria de Segurança Pública onde pertence o fica vivo nós conseguimos em que pese o contingenciamento manter todos os programas que inicialmente iriam ser suspenso viu deputada nenhum sistema foi suspenso porque nós conseguimos projetar para os restos a pagar do ano que vem é como se a gente empurrasse a dívida mas mantivemos todo o programa está certo? então essa é uma boa notícia sobre atrasos de pagamento nas comunidades terapêuticas nós temos um contato cerrado com essas comunidades reconhecemos essas dívidas mas estamos fazendo gestões para que esses pagamentos sejam atualizados lembrando que em função dos cortes nós tivemos que pagar as dívidas mais antigas e paciência a gente vai negociando com essas estruturas reconheço a pergunta é pertinente e é fato com relação a Poços de Caldas agradeço muito a visita que a senhora fez no sistema prisional quanto mais deputados e representantes da nossa população visitarem o sistema prisional mais luz nós trazemos mais energia nós trazemos ao sistema prisional nós estamos num processo de redimensionamento desse sistema como eu falei com nova doutrina com organização com material adequado com política de pessoal adequada com plano de carreira agora mesmo dia 1º de julho nós vamos iniciar um programa de capacitação dos gestores de todas de todas unidades prisionais e sócio educativo é que as mudanças eu sempre falo que no sistema prisional não tem frase de efeito não tem fórmula mágica tem muito trabalho e com muito conhecimento para transformar o sistema e eu fiquei muito feliz quando a assembleia aqueceu a nossa proposta de transformar o sistema prisional em departamento penitenciário de Minas Gerais vem aí um novo departamento muito mais adequado em função do interesse do governo de Minas Gerais de trazer no nível para o nível razoável que nós pretendemos para ressocializar a população carcerária muito bem o que mais ainda tem tempo não encerrou o nosso tempo eu agradeço aqui ao ao esclarecimento eu peço secretário que aquelas informações que não forem possíveis serem aprofundadas aqui na reunião que elas não sejam encaminhadas por um ofício inclusive a própria questão do ProERD eu ainda gostaria de saber detalhadamente os municípios claro não deu tempo de ser citado falou desculpa capitã eu fui eu fui falar com o senhor aí né para a gente poder dar a condição aqui da nossa audiência desculpa então depois eu recupero aqui na taquigrafia bom eu vou passar agora a palavra ao presidente da comissão de segurança pública sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues terá cinco minutos para os seus questionamentos e o secretário cinco minutos para as suas respostas presidente muito obrigado boa tarde a todos uma pessoa de vossa excelência eu cumprimento os demais colegas deputados e deputadas mas eu pediria que vossa excelência fizesse apenas um decréscimo no meu tempo eu não posso deixar aqui de fazer uma questão de ordem a convocação é do secretário então não é o assessor do secretário que deve responder aqui as perguntas feitas pelos colegas deputados e deputadas e caso o secretário não possa responder porque seja uma questão muito específica que o secretário possa encaminhar posteriormente ao e-mail da comissão assim fica melhor e a gente tem a segurança que quem tem respondendo é o secretário até porque quem foi convocado é o secretário então queria deixar isso aqui consignado e na qualidade de presidente da comissão de segurança pública eu não poderia que deixar de fazer essa questão de ordem aqui para que os trabalhos pudessem transcorrer da melhor maneira possível feito isso aí passo a fazer aqui agora e a contar o meu tempo obviamente para os meus questionamentos durante a audiência pública na comissão de segurança pública em que o secretário esteve presente muitas foram as cobranças quanto as carreiras dos agentes de segurança penitenciários definição de cargo horário de trabalho forma de ingresso idade grau de escolaridade níveis hierárquicos carteira funcional porte de arma tempo de serviço aposentadoria especial enfim deveres direitos prerrogativas e garantias da carreira o mesmo foi cobrado pelos agentes socioeducativos sobre o assunto o secretário pode nos informar essa é a primeira pergunta se o anteprojeto da lei orgânica ou estatuto dos agentes de segurança penitenciários e socioeducativos está pronto para ser enviado à assembleia e caso esteja qual a data ou a previsão para o seu envio segundo considerando as inúmeras denúncias de assédio moral perseguições abuso de autoridade e absoluta falta de capacidade no trato no gerenciamento humano por parte de diretores indago diante das denúncias que estão sendo encaminhadas pela comissão de segurança pública à secretaria quais as providências legais as ações e políticas públicas estão sendo desenvolvidas para capacitação dos diretores de modo a reduzir o número de tais denúncias bem como aperfeiçoar o trabalho à frente das unidades prisionais e socioeducativas quais as medidas estão sendo adotadas pelo secretário para rever e coibir os atos de transferências ilegais abusivos utilizados como os meios de punição e perseguição aos agentes realizados ao repio dos princípios constitucionais que condicionam os atos da administração pública secretário considerando o crescimento da população carcerária nos últimos quatro anos de 2015 e 2018 e aqui deixo grifado o senhor trouxe os números já aqui atualizados 74.452 durante os anos de 2015 a 2018 sem que nenhuma vaga fosse criada pelo desgoverno do PT e considerando ainda a necessidade de uma política carcerária que assegure melhores condições de trabalho inclusive segurança para os agentes de segurança penitenciários indago quais medidas concretas estão sendo tomadas para ampliação das vagas do sistema penitenciário de Minas Gerais o processo seletivo simplificado para a contratação de agentes de segurança penitenciários encontra-se sem uma definição sem um cronograma neste contexto em respeito às pessoas que deixaram emprego estado cidade e aguardam ansiosamente uma resposta pergunto qual a previsão de convocação ou pelo menos qual o cronograma para esse chamamento quais as medidas estão sendo adotadas para as melhorias das condições de trabalho dos agentes penitenciários em relação a alojamentos alimentação equipamentos e viaturas para o exercício da atividade e chegando praticamente ao final presidente eu tenho uma questão aqui duas por qual motivo o secretário não está cumprindo a lei 23.049 de 2018 que dispõe sobre o porte de armas por agentes sócio-educativos aprovado por esta casa que também derrubou o veto do então governador e resolvendo o problema de forma efetiva por fim presidente tem aqui o secretário apresentou os dados de criminalidade e violência qual é a fonte dos dados sobre a criminalidade qual o custo do menor infrator para o estado e o contribuinte são esses questionamentos presidente muito obrigado obrigado deputado sargento Rodrigues pelas importantes questões eu passo agora ao secretário que terá cinco minutos para suas respostas muito bem então uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez perguntas vou começar aqui posso escolher deputado pode escolher a ordem pode então vamos começar aqui com o mais simples PSS está tem um cronograma há uma previsão de convocação de setecentos e cinquenta servidores para o corrente ano com base no PSS expectativa de cerca de quase quatro mil mas o estado só tem como convocar setecentos e cinquenta nós estamos recompondo a força de trabalho a partir do dia primeiro de janeiro na medida que o pessoal vai sendo desligado nós estamos reconvocando a primeira reconvocação de trezentos e trinta e dois servidores foi para recompor até o presente momento então o cronograma está em curso quatro mil são os aprovados licença deixa eu fazer uma intervenção aqui secretário público participante deputados demais aqui na mesa as intervenções são apenas pelas inscrições já deliberadas dos deputados e deputadas então eu peço ao público que acompanhe mas que deixe as intervenções para serem feitas numa outra oportunidade ok secretário a resposta diretamente aos senhores deputados e deputadas por favor indicadores de criminalidade a fonte é o nosso observatório de segurança pública que é da secretaria nós trabalhamos com esses dados abrangendo todos os órgãos de segurança pública isso já são recursos científicos já consolidados e nós comparamos sempre com indicadores de anos anteriores então não há nenhum problema em relação a isso estatuto do sócio educativo sistema prisional está em elaboração é um assunto extremamente sensível e conforme foi prometido aqui na audiência pública ele está na fase de ser trabalhado com a CEPLAG para ver a viabilidade de suporte material para prevalecer estatuto então ele vai regular o plano de carreira do sistema prisional e do sistema sócio educativo visando dar mais segurança e trazendo algumas peculiaridades para organizações que lidam com uma parte da sociedade em um momento de extrema vulnerabilidade e esse pessoal precisa de um plano de carreira para orientar esse trabalho doravante a denúncia contra diretores nós temos um sistema de correção acatada a denúncia a denúncia chega na secretaria imediatamente abrimos os procedimentos regulamentares há no meio de denúncias nuances verídicas e outros não tão verídicos em verdades buscando prejudicar pessoas então nós temos muito cuidado para lidar com essa questão o que nós precisamos melhorar é o prazo de correição para isso nós vamos aperfeiçoar o nosso sistema correcional para dar agilidade e celeridade no processo nas soluções então podem continuar denunciando nós acatamos as denúncias e abrimos os procedimentos de acordo com a lei alimentação sendo alimentação e alojamento melhoria muito boa pergunta nós temos que melhorar as condições de alimentação dos nossos servidores sistema socioeducativo e prisional e dando melhores condições de alojamento temos que cuidar bem de quem cuida da população carcerária entretanto como eu disse aqui não existe solução mágica não existe frase de efeito existe muito trabalho e investimento a médio e longo prazo sobre a lei 23.049 que trata da questão do porte de arma foi baixada uma resolução pela secretaria contemplando a lei estadual e a legislação federal então está muito claro nós estudamos este assunto com muito cuidado e a melhor solução foi a apresentada e junto à polícia federal eu pessoalmente estou fazendo gestões para que o nosso agente socioeducativo seja contemplado depois de respondendo as regras da polícia federal ele seja atendido e possa ter o seu armamento autorizado e vai constar essa autorização na carteira de identidade emitida pela secretaria então estamos atendendo a lei estadual e a lei federal eu pessoalmente tratei essa questão com a minha assessoria jurídica o que mais a custo do menor sistema socioeducativo foi apresentado o sistema de internação eles nos custam cerca de 12.500 reais e o sistema semiliberdade na faixa 10.000 reais é um custo altíssimo nós estamos buscando soluções sem desrespeitar as normas do sistema nacional do socioeducativo para baixar esse custo realmente é um fato que a sociedade tem pago cada jovem infrator ou jovem em conflito com a lei está pagando a sociedade mineira está pagando 12.000 reais na internação e cerca de 10.000 reais no semiliberdade é isso secretário obrigada me parece que ficou faltando aqui uma resposta sobre a capacitação dos diretores na próxima oportunidade eu peço para que o senhor faça aí a ponderação vamos convidar agora a deputada Marília Campos presidente da comissão de defesa dos direitos das mulheres deputada cinco minutos para seu questionamento e secretário cinco para suas respostas boa tarde a todos e todas cumprimento a deputada Ana Paula que preside esta reunião também especialmente cumprimento deputada Celise deputada Leninha deputada Andréia e cumprimento os outros deputados na pessoa do senhor deputado sargento Rodrigues que é presidente da comissão de segurança pública da assembleia cumprimento o senhor Mário Lúcio e também Fabiana e toda sua equipe sejam bem-vindos à assembleia em particular neste momento onde a assembleia inova na relação com o executivo transformando as nossas relações legislativa executiva em relações mais transparentes onde através do diálogo a gente indaga questiona discorda sugere na perspectiva de que a gente construa uma Minas Gerais mais justa e democrática senhor secretário assim como me parece que são os agentes penitenciários eu também trouxe o meu cartaz este ano a imprensa abriu e eu peço a deputada Ana Paula autorização para pregar alguns cartazes aqui na frente autorizado deputada sim eu deixo com o senhor esse cartaz porque a imprensa deste ano abriu o ano denunciando o aumento das violências que atingem as mulheres os feminicídios que aliás em Minas Gerais infelizmente não é o quadro que o senhor apresentou inicialmente de queda da criminalidade em Minas Gerais nós temos de acordo com os dados do IPEA o Atlas da Violência de 2019 nós temos 388 mulheres assassinadas 261 mulheres negras assassinadas e nós tivemos o registro de 42 mulheres em feminicídio apenas do primeiro trimestre uma intervenção vamos trocar o microfone seu som está bem baixinho então vou repetir ok agora vocês ouviram o que eu falei não ouviram não bom então vou repetir eu dizia que o secretário iniciou a sua fala colocando a queda na criminalidade em Minas Gerais infelizmente esse não é o quadro da situação das mulheres das violências que atingem as mulheres de acordo com os dados do IPEA Atlas da Violência de 2019 nós tivemos 388 mulheres assassinadas em 2019 em Minas Gerais nós tivemos 261 homicídios de mulheres negras em 2019 também os dados de violência da atlas da violência do IPEA e nós tivemos 42 casos apenas no primeiro trimestre de feminicídios em Minas Gerais isso foi divulgado amplamente pela imprensa e agora os dados foram oficializados pelo IPEA e de forma que nós secretário neste ano nós tivemos várias ações dentre elas o 8 de março que a Assembleia Legislativa ajuda a articular para dar visibilidade às lutas das mulheres os direitos das mulheres e também para denunciar as violências nós elegemos a questão dos feminicídios e das violências como questão central e fizemos uma ampla mobilização social fora daqui da Assembleia e também aqui na Assembleia nós aprovamos inclusive para dar visibilidade à situação das mulheres das violências e do feminicídio o dia 23 de agosto como o dia estadual de combate ao feminicídio em Minas Gerais infelizmente tivemos que fazer isso porque essa é a situação das mulheres e eu queria fazer muitas perguntas para o senhor mas até para que o senhor possa aprofundar nessa questão eu vou escolher apenas uma única pergunta que são as delegacias de mulheres que para nós é um equipamento muitíssimo importante a comissão de mulheres da Assembleia Legislativa daqui da Assembleia nós temos feito inúmeros debates aqui na Assembleia mas a gente não restringe a nossa ação apenas aqui na Assembleia nós temos visitado as delegacias de mulheres já visitamos a delegacia aqui de Belo Horizonte já visitamos a delegacia de Ribeirão das Neves estamos marcadas para visitar todas as delegacias da região da região metropolitana de Belo Horizonte e o quadro secretário é um quadro onde nós temos em várias delegacias como por exemplo a delegacia de Ribeirão das Neves apenas uma única escrivã e o resultado disso sobre o atendimento às mulheres é que a grande maioria das demandas não são transformadas nem em processos para serem encaminhados à justiça no sentido de fazer o inquérito e garantir as medidas protetivas para as mulheres então nós temos um quadro de pessoal insuficiente e o quadro inclusive o senhor mesmo colocou nós temos 853 municípios 62 delegacias e apenas 56 delegacias em funcionamento então nós já temos já um número de delegacias de mulheres menor do que o que já estava previsto em termos de Minas Gerais e com um quadro de funcionamento onde falta agente penitenciário falta escrivãs estamos com falta de delegadas mulheres falta também investigadores então é muitíssimo importante e aí a gente já traz essa reivindicação que a gente vem aqui para a Assembleia senhora presidenta estou concluindo é importante que a gente que o senhor traga o diagnóstico esse retrato que o senhor traz aqui para a gente mas mais do que isso nós queremos quais serão as diretrizes do governo do estado para combater as violências para combater os feminicídios porque o que a gente viu na LDO é zero zero de orçamento para as políticas de enfrentamento às violências se hoje a patrulha a patrulha da polícia militar faz o seu treinamento e as custas inclusive dos orçamentos que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa particularmente o orçamento de participação popular então nós queremos em primeiro lugar que diretrizes concluindo senhora presidenta que diretrizes mais claras e objetivas sejam colocadas nós queremos mais delegacias de mulheres no estado nós queremos que as delegacias sejam melhores estruturadas nós queremos orçamento para essas delegacias nós queremos pessoal para essas delegacias e nós queremos também ampliar as patrulhas da polícia militar no campo e na cidade porque essa é a grande demanda que as mulheres apresentam para o combate ao feminicídio e também o combate às violências que atingem as mulheres eu não abordei aqui a questão da política de prevenção senhor secretário mas considero que programas como o Fica Vivo são fundamentais porque eles são porta de entrada para acolher as demandas das mulheres e aquilo lá funciona como estímulo para que elas procurem as delegacias de mulheres e as políticas de prevenção nós estamos também discutindo na Secretaria de Desenvolvimento Social e na Secretaria da Educação de forma que eu me concentrei nas delegacias de mulheres porque eu acho que é o principal equipamento público que defende os direitos das mulheres no combate às violências e que precisa ser ampliado e fortalecido para garantir eficiência no combate às violências muito obrigada agradeço a deputada Marília pela intervenção e repasso agora ao nosso secretário senhor Mário Lúcio para suas considerações excelente deputada agradeço a pergunta o testemunho da senhora é muito importante para nós para orientar as políticas públicas voltadas para este assunto que é muito caro para todos nós e sobre os dados que a senhora passou eu eu confirmo parcialmente nós realmente registramos temos registro de 42 casos nesse primeiro quadrimestre e com relação à elevação sim eu indiquei eu disse que em 2016 o registro foi de 138 casos em 2017 150 aumentando aí 12 casos em 2018 157 e este ano 42 casos então eu confirmo sim há um aumento e como resposta a nossa polícia civil de Minas Gerais instalou no departamento de homicídios um núcleo especializado de investigação de feminicídio mas eu acho que isso não basta eu concordo plenamente com a senhora quando a senhora visitou uma delegacia dedicada ao assunto da mulher em Ribeirão das Neves a polícia civil tem carências seríssimas estamos agora convocando mais 75 delegados convocando quantas delegadas secretário boa pergunta eu tenho que pesquisar nós não temos aliás como eu disse aqui deputado nós temos 64 delegacias especializadas no atendimento a mulher apenas 56 estão em funcionamento e várias delegacias a delegada foi ter neném ou se aposentou não sei não temos delegadas então nos concursos públicos nós precisamos de delegadas nas delegacias de mulheres para garantir pelo menos essas 64 delegacias e nós queremos ampliar as delegacias de mulheres para o estado de Minas Gerais secretário então deputada eu não tenho essa informação que a senhora formulou porque essa convocação está em curso inclusive tem uma questão pendente de uma de uma ação na justiça contra o formato dessa convocação mas voltando a questão que a senhora colocou que é de extrema importância eu queria quando a senhora fosse visitar uma delegacia a senhora me convidasse eu quero estar junto com a senhora eu quero ser um parceiro neste assunto secretário a de contagem é dia 1º e essa de feminicídio dia 28 mas eu vou pedir mandar o convite para a secretaria está ali do lado da senhora para a gente melhorar esse processo pode contar comigo quanto a as especificidades da atividade felizmente a doutora Carla que está aqui presente ela não lhe cabe falar mas a informação que eu que eu tenho é que nós estamos preocupadíssimos com o assunto mas preocupação não é resultado nós temos que transformar preocupação em coisas práticas nós não aceitamos essa elevação do feminicídio em que pede ser pequena estamos no mesmo patamar do ano passado mas se nós caímos na criminalidade a outra os outros indicadores teríamos que estar caindo aqui também então eu concordo com a senhora nós temos que organizar orientar políticas públicas para mudar esse quadro combinado a senhora pode contar comigo eu estive visitando a divisão especial de atendimento a mulher e o idoso e lá eu me encontrei com nove delegadas o que me deixou bastante naquele setor até com conforto mas quando a senhora acusa aqui em Ribeirão das Neves tem uma delegacia sem delegada ah, tem uma delegada e um escrivã ah, tem delegada o que a senhora falou achei que só tinha escrivã lá mas não tem um delegado eu entendi mal desculpe então mas eu concordo com a senhora eu acho que a senhora pode ser uma parceira nossa neste assunto e eu quero aqui de público falar que nós podemos construir muita coisa boa para a população mineira em especial para as nossas mulheres com relação aproveito o meu tempo presidente sim a capacitação do prisional nós estamos iniciando uma capacitação do sistema prisional e sócio-educativo com os diretores esses diretores foram escolhidos dentro do critério da confiança é um dos critérios existem outros todos quantos que a gente precisa trazer para esse ambiente para melhorar o nosso tema prisional nós vamos fazer aqui um curso de capacitação a partir do dia primeiro de julho com realização de prova no encerramento desta capacitação e certamente nós vamos ter um novo sistema sócio-educativo e prisional porque as pessoas capacitadas tem muito mais chance de obterem êxito na gestão das suas estruturas é isso obrigada secretário passamos agora a participação dos deputados que são membros das comissões responsáveis aqui por esta audiência e eu vou convidar nessa sequência a deputada Andréia de Jesus deputada Leninha e posteriormente o deputado Antônio Carlos Arantes deputada Andréia cinco minutos para sua intervenção a deputada Andréia é membro da comissão de defesa dos direitos das mulheres boa tarde presidenta boa tarde secretário os membros que vieram acompanhando boa tarde aos demais deputados aqui na mesa as pessoas estão acompanhando o secretário eu também não tenho muita pergunta acho que boa parte das perguntas já surgiram mas eu queria ouvir melhor do senhor qual que é a estratégia de segurança pública para o estado de Minas Gerais eu não percebi novidade qual vai ser a linha o que é prioridade para o governo Zemba dentro da segurança pública eu defendo que a prioridade deveria ser a prevenção inclusive tem dados que demonstram que a prevenção de fato reduz o encarceramento reduz a violência contra a mulher reduz o genocídio da juventude negra mas eu não percebi pelo menos no slide qual vai ser qual que é a estratégia vai investir em tecnologia vai investir em inteligência vai continuar distribuindo a viatura porque é o que a gente vem percebendo nos últimos governos que as principais ações ou as primeiras são distribuição de a viatura e o resultado o mapa o Atlas da Violência demonstra que essa distribuição de a viatura não muda o cenário em relação à violência e muito menos em relação à violência doméstica que acontece dentro de casa as mulheres vítimas de violência não estão nas ruas elas sofrem violência dentro do ambiente doméstico então eu queria saber qual que é a estratégia qual que é a prioridade da segurança outra coisa também que a gente percebe as operações policiais nos aglomerados elas também começaram no início desse mês se tiver uma operação no aglomerado da Serra pelo menos nos jornais indicam que haverão outras quero saber se essa é a estratégia também que está sendo pensada e aí duas perguntas acho que o pessoal dos agentes já se posicionaram mas há rumores que o presídio de mulheres José Abranches em Ribeirão das Neves será desativado e as mulheres serão transferidas para o presídio de Vespasiana só queria ouvir de forma objetiva se essa informação é verdadeira isso é uma indagação que veio dos agentes penitenciados que lá trabalham que estavam querendo saber se de fato serão dispensados serão remanejados então tem uma dúvida em relação a esses agentes e aí eu queria também ouvir do senhor de forma bem objetiva quais serão as ações para enfrentar a situação do sistema prisional hoje no que tange a segurança dos agentes o que a gente tem recebido na comissão de direitos humanos de violações de direitos ao trabalho precarizado desses agentes que ultrapassa o horário de trabalho tem a ver com alimentação e eu queria de forma objetiva vai rever os contratos de alimentação e isso acontece da mesma forma dentro dos presídios as pessoas estão o presídio de bicas a jazon o presídio de barão de cocais todos eles estão infestados de doença aí é rato lacraia acharam cobra dentro de jazon nós tivemos lá fizemos visita técnica tem o relatório aqui posso entregar o senhor e no sócio educativo mesma coisa os jovens estão brincando com lacraia com animais e por último qual que é a estratégia para relacionar com as outras secretarias que também precisam estar próximos para enfrentar os problemas do sistema prisional mas também da segurança pública como um todo qual que é a estratégia para ter uma relação com a secretária de educação e a secretária de saúde então basicamente é isso eu ia falar do feminicídio mas a Marília trouxe de forma muito clara e em relação ao CEAP e o Fica Vivo que são os programas de prevenções eu só afirma que manterão o que tem não vai ampliar mas vai manter esses dois programas e aí só fechando é isso queria que tivesse presente aqui o diretor da Polícia Civil também para a gente trazer algumas demandas mas eu posso encaminhar para o senhor depois que a gente tem alguns requerimentos já aqui na casa a gente encaminha obrigada obrigada deputada Andréia pela intervenção passo agora ao secretário cinco minutos secretário para suas respostas deputada Andréia de Jesus muito obrigado eu já vi que a senhora conhece bem o nosso sistema por dentro isso é muito bom mas eu quero dizer para a senhora que a segurança pública ela é um conjunto de ações que são integradas buscando resultados se a senhora perguntar qual é a prioridade eu vou dizer para a senhora é investigações qualificadas e integração nos órgãos de segurança pública não pode um órgão puxar para um lado outro órgão puxar para o outro e o carro fica parado no meio todo mundo tem que puxar para o mesmo lado e esse é meu papel de ser um interlocutor junto aos comandantes e chefes para buscar a palavra chave de integração criar um ambiente com sinergia onde um mais um é igual a oito não é igual a dois então essa é a primeira pergunta agora a senhora está muito certa quando fala da prevenção eu disse aqui que um jovem ou um adulto impactado pela prevenção nos custa 90 reais quando ele não obedece não é orientado não se submete a essa mensagem extremamente positiva como política ele entra no sistema sócio-educativo e passa a nos custar 12 mil reais ou 10 mil reais se for no semiliberdade ele passa a ser muito mais caro se esse jovem assim mesmo for para o prisional vai para 2.800 reais só olhando o ponto de vista de aplicação de recursos públicos que pertence à população já é muito melhor trabalhar na prevenção e a senhora está muito certa quando fala que a prevenção não é ação só da Secretaria de Segurança Pública nós criamos câmeras de coordenação entre educação e saúde para construirmos uma solução na prevenção e a segurança pública não pode trabalhar sozinha assim como não pode trabalhar somente com os programas da prevenção que é o Fica Vivo sem a participação da nossa Polícia Militar que é que tem uma integração enorme nessa atividade portanto a pergunta da senhora já tem a mensagem que a nossa resposta que é priorizar a integração é buscar o sistema outra coisa que eu queria comentar com a senhora o sistema prisional pertence a uma Secretaria e a Segurança Pública a outra só que não existe segurança pública sem o sistema prisional e sócio-educativo se essa população carcerária for bem tratada se tiver profissionalização se nós mudarmos os amigos dos presos a gente vai ter uma conquista general não vai conseguir isso com 77 mil pessoas mas se nós conseguirmos com a metade disso nós estaremos perto do paraíso no sistema prisional e a sociedade vai nos agradecer muito porque eu vou ter muita paz com relação aos indigadores de criminalidade que a senhora mencionou eu tenho uma boa resposta para a senhora nós estamos melhorando muito e com certeza a prevenção está participando aonde atua o programa fica vivo em todos os territórios em que eles estão instalados nós temos quedas muito importantes na criminalidade porque aquele garoto o chefe de gangue nesses ambientes a única pena que eles têm como regra é a pena de morte e nós trabalhamos com esses jovens tentando tirá-los desse caminho e dando outras alternativas que a senhora como disse conhece muito bem com relação a enfrentar a questão dos agentes tem muita coisa para fazer no sistema prisional eu estou há cinco meses já visitei 20 presídios em Minas Gerais e já vi presídios muito bem geridos e outros nem tanto o que nós precisamos é mudar as pessoas criar um plano de carreira para essas pessoas e eu falei com eles parem de falar em direitos começa a falar em deveres para a sociedade poder respeitar vocês os nossos agentes são muito mais importantes para a nossa sociedade do que eles imaginam porque lidam com áreas extremamente vulneráveis da sociedade e se eu tiver agentes ali bem treinados bem equipados com um plano de carreira nós transformamos a segurança pública de Minas Gerais porque já temos como órgão de segurança pública uma polícia militar que é referência no Brasil eu rodeio o Brasil todo durante toda a minha vida a polícia militar de Minas sempre foi uma referência precisamos trazer para esse nível investir na nossa polícia civil para atender essa questão de falta de delegados e profissionais nas nossas delegacias e aí a nossa polícia civil nesse mesmo patamar serão soluções transformadoras para a segurança pública Obrigada secretário na pinta eu vou repassar agora a palavra a deputada Leninha que compõe também a comissão de defesa de direitos das mulheres e eu gostaria secretário na oportunidade se eu pudesse aprofundar um pouquinho nessa questão que a deputada Andréia trouxe desse ambiente insalubre que também eu vivenciei e experimentei na delegacia que nós visitamos mas eu passo a minha colega delegada deputada Sheila deputada Leninha desculpa Leninha para a sua intervenção Obrigada sem problema algum eu queria saudar a Ana Paula que preside essa reunião em nome dela saudar os deputados e deputadas presentes e o público que nos acompanham também pela TV Assembleia que aqui estão nesta tarde cumprimentar de modo especial o secretário o secretário é lá da minha cidade aí eu quero publicamente fazer uma queixa porque eu estou também presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia a Andréia também é co-presidente e nós também estamos na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres mas uma queixa pública é porque eu já tentei secretário umas cinco vezes reunião para a gente tratar de alguns assuntos que são importantes do ponto de vista da Comissão de Direitos Humanos mas também não só do sistema socioeducativo do sistema prisional e como a gente está encontrando aqui pela primeira vez é um prazer encontrar mas eu espero que esse nosso encontro seja um sinal de que a gente possa depois reunir para tratar de outros assuntos porque o tempo aqui é somente cinco minutos pouco mas de qualquer forma eu já fui contemplada reafirmo com veemência a fala da deputada Marília Campos essa coisa da delegacia de mulheres que funcionam precariamente ou não é 24 horas não tem número de pessoas suficiente para atender mulher que é revetimizada às vezes nesses ambientes ou seja isso é um assunto que eu espero que a gente saia dessa também dessa reunião e a segunda reunião que a gente consiga avançar com relação à questão da política de combate especialmente ao feminicídio uma coisa secretário que eu também sempre falo na comissão e que é importante a gente nós falamos que não é deste governo são de vários governos essa problemática do sistema prisional que é tão complexo do sistema sócio-educativo e que a gente fala que as devolutivas das políticas públicas eu concordo com a fala do senhor que a devolutiva não pode se reduzir em mais presídio em mais viatura policial em mais policiais nas ruas a devolutiva da política pública de fato como o senhor mesmo confirmou precisa passar por ações preventivas eu lembro do conselho comunitário de segurança pública grande parceiro das polícias pelo interior afora eu lembro das ONGs das pastorais sociais de entidades da sociedade civil que também atuam diretamente sobre o sistema prisional e sua complexidade então eu creio que para além do que a André disse sobre a saúde e a educação que a gente pudesse também discutir com o desenvolvimento social para ampliar inclusive as possibilidades fazendo uma sinergia entre as várias secretarias do governo do estado na perspectiva de fazermos outras devolutivas como o senhor mesmo afirmou é muito mais fácil fazer ações preventivas do que as ações que nós estamos vendo colocando eu queria também só para dizer uma coisa conversando outro dia no governo são mais de 70 77 mil encarcerados pela informação que a gente teve quase 40% dessas pessoas já poderiam estar em sistema de liberdade então eu quero crer que são os negros são os mais pobres que estão ainda esquecidos no sistema e que eu não sei se é possível o estado fazer um mutirão chamando todos os órgãos para poder a gente tirar esse monte de processos que está empilhado provavelmente e também estou falando que não é deste governo mas acho que é um gesto muito humano a gente destravar e desembaraçar processos cujos detentos já poderiam estar na sociedade nos sistemas de egresso então é fundamental que a gente também possa observar isso não é às vezes criar mais vaga mas como a gente além da prevenção a gente então retira do cárcere essas pessoas que estão esquecidas lá por questões financeiras inclusive de não contratar advogados e não ter condição de sair por último é fundamental que você disse que eu também acompanhei um pouco esses dados que o sistema PAC ele é um sistema que ele custa menos menos do que o sistema comum e aí tem um dado que fala que inclusive os regressos do sistema PAC ele tem índice de reincidência menor do que aquele do sistema comum aí minha pergunta é porque tem uma lei que fala o seguinte o artigo 1º do Poder Executivo destinará no mínimo 20% dos recursos orçamentários destinados à criação de novas vagas no sistema prisional para construção de novas unidades prisionais a serem administradas pelas entidades civis prevista no artigo no inciso 8º do artigo 157 da lei 11.404 do dia 25 de janeiro de 1994 a que se refere a essas entidades civis as entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que tem afirmado convênio com o Estado para administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena privativa e de liberdade ou seja existe uma legislação quando o senhor falou do sistema prisional que é complexo eu cheguei um pouco atrasada mas eu não lembro se você citou um pouco como é que está a operacionalização dessa destinação desse recurso para poder ampliar então a administração do sistema prisional aqui de Minas Gerais e por fim nós estamos falando aqui todo dia os meninos estão aí dos agentes acho que é importante fazer um retorno muito claro eu sempre digo que é fundamental que a gente seja verdadeiro sincero mesmo que a resposta seja não mesmo que a resposta não nos agrade não seja o que a gente quer ouvir mas é importante a gente colocar essa situação eles estão aqui há muito tempo já fizeram várias audiências acho que o sargento Rodrigues que é presidente da comissão de segurança pública também fez vários pronunciamentos aqui na casa acho que é importante dar um retorno bastante sincero para esse grupo que está aqui na Assembleia há dias fazendo manifestação e ocupação muito obrigada obrigada deputada Leninha passo agora ao secretário que terá cinco minutos para suas respostas presidente a senhora precisa me convidar aqui mais vezes estou gostando muito das perguntas porque me dá energia e força para a gente melhorar o sistema eu estou vendo que as pessoas que estão aqui sabem dos problemas do sistema prisional isso é muito bom já não estou me sentindo sozinho lutando pela melhoria do sistema deputada Leninha a senhora eu vi o registro da agenda da senhora várias vezes mas parecia uma coisa uma infeliz coincidência sempre que estava confirmando eu era convocado para outro evento e aqui tem um culpado o coronel Aze que é o chefe do gabinete mas deputada a senhora pode chegar lá sem agenda eu estando na cidade administrativa eu vou receber a senhora vamos lá eu queria passar a informação da pergunta anterior dos 76 delegados convocados nós temos 35% do segmento feminino mulheres bom ou ruim devia ser 51% porque nas universidades as mulheres estão superando os homens de longe mas já 35% já é um bom número 37% com 27 mulheres sendo convocadas bom já podemos respirar sobre as questões da deputada Leninha minha conterrânea já assisti muita muita campanha política dela debates sempre com uma voz muito equilibrada defendendo aquilo que acredita muito bom agora vamos falar aqui sobre a questão da nossa população carcerária quando eu cheguei no sistema a minha maior vontade foi falar na palavra mutirão 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 o mutirão saiu está em curso um mutirão pelo sistema o sistema judiciário patrocinado pelo tribunal de justiça com a participação de todos os atores envolvidos no sistema inclusive a secretaria e a nossa expectativa é de trazer particularmente para aqueles menos assistidos que não podem pagar bons advogados não é? porque no Brasil isso é um grande desafio a defensoria pública não atende na totalidade assim como os nossos ATJ que são contratados do nosso sistema para dar assistência aos nossos presos uma coisa que corta o coração é descobrir que tem um interno que está preso por falta de assistência mas nós criamos mecanismos de consulta junto a essa população inclusive o nosso déficit de agentes impacta nesse assunto porque eu deixo de movimentar o preso no sistema prisional para ele se assistir em melhores condições vamos ver o mutirão está aí mas infelizmente eu não posso atender a expectativa da senhora de 70% em liberdade porque no meu na minha conversa bem da verdade é uma amostragem mas os registros que nós temos lá não indicam uma liberação imediata eu também achava isso na medida que eu fui amadurecendo nesse ambiente uma coisa que eu faço questão é conversar com os internos os agentes ficam até meio estilmados falam o secretário lá só conversa com o preso não conversa com a gente exatamente para eu poder auscultar como que está esse lado da grade então nós temos sim um compromisso de criar um ambiente de justiça do nosso sistema prisional viu deputada estamos alinhadíssimo sobre a APAC a APAC a senhora sabe que é uma mensagem de esperança para o sistema em que os internos são selecionados para compor aquele ambiente e surgiu até uma nova ideia ter um APAC estatal em que eu possa ter uma alternativa dentro do tradicional para eu selecionar presos não acolhidos pela APAC mas com tratamento diferenciado dentro daqueles presos que nós queremos nós identificamos como prováveis recuperados o que é muito bom para a gente isso dá qualidade ao processo estamos fazendo mais nós estamos categorizando a população carcerária de maneira que a gente possa não misturar níveis de periculosidade distintos então é aquilo que eu falei é um processo constante de melhoria em que nós estamos construindo um novo sistema prisional com relação a aplicação de recursos o Estado só tem recursos em função do Estado falimentar financeira nós só temos recursos para pagar salário alimentação restos a pagar de alguns prestadores de serviço e o restante o Estado está negociando o pagamento de cada fornecedor é uma dívida de 18 bilhões de reais que isso foi acumulando ao longo dos anos e por isso nós chegamos nesse nível de extrema extremo desafio na gestão pública que mais aqui agenda do secretário já falei do mutirão acho que falei tudo é isso secretário obrigado secretário eu passo agora ao deputado professor Irineu para suas intervenções cinco minutos professor boa tarde presidente Ana Paula quero cumprimentar aqui nosso secretário de segurança pública Mário Araújo que tive a oportunidade de conhecê-la em Montes Claros durante a campanha tivemos vários momentos juntos e para nós é uma alegria muito grande o senhor estar à frente desta pasta sei os desafios que o senhor tem atravessado a gente acompanha muito de perto as nossas agendas também ainda não coincidiram mas vai coincidir ainda tenho certeza algumas por por mim outras pelo senhor mas eu queria eu já estou contemplado aqui com as perguntas que foram feitas não vou ficar repetindo eu gostaria de colocar um assunto aqui secretário é que eu achei muito interessante eu estive recentemente com o subsecretário de estado e ele acompanhado de alguns prefeitos e de pronto de imediato ele colocou à disposição para estar instalando em algumas cidades a videoteleconferência para ouvir nas audiências dos presos acho que é um ganho desocupa a polícia militar porque às vezes a polícia militar tem que ficar o dia todo transportando presos de uma cidade para outra para ser ouvido então eu achei muito interessante esse projeto eu gostaria de saber se o senhor tem essa proposta de ampliar esse projeto para toda Minas Gerais essa é a primeira pergunta e a segunda também que ele nos atendeu de pronto e que também que eu gostei muito e estou aqui para fazer o registro e parabenizar pela atenção que nos foi dada é a questão de colocar um grupo de presos à disposição dos prefeitos para prestação de serviço então acho que isso também é a forma de ressocializar muito dentro dessa linha que o senhor tem colocado aqui hoje a sociedade precisa compreender que tem que participar e como foi numa prefeitura então o custo é apenas alimentação e o vale transporte e o transporte não é o vale o transporte e a alimentação durante o dia busca de manhã e devolve à tarde ele me deu um número que eu fiquei muito feliz quando eu vi e até pediu ajuda que o projeto é chegar em 36 mil até o final desse mandato hoje tem 18 mil acho que é um número significativo a gente estaria falando em redução desse número de presos durante o dia em quase 50% também gostaria de saber se realmente nós temos condição de fazer isso uma vez que a gente está vivendo um momento de muita crise sobretudo dos municípios os municípios não tem recursos para pagar nada eu acho que seria e esse prefeito que eu quem me acompanhou ele está de lá extremamente feliz que falou assim olha agora eu vou conseguir pintar as escolas vou conseguir reformar as minhas escolas vou conseguir melhorar a qualidade das minhas praças e uma série de coisas na minha cidade então eu acho que é um programa que a sociedade participa a gente faz com que o preso ressocializa e também reduz a pena dele a cada três dias cada um dia trabalhado ele tem parece que três dias ou o contrário cada três dias ele tem um é isso? então eu quero cumprimentar por essa por essa ação e também deixar essas duas perguntas muito obrigado obrigado deputado professor Nineu pelas suas intervenções passa agora ao secretário para suas considerações deputado professor Nineu uma satisfação enorme estar aqui compartilhando a mesa com o senhor o senhor também está me devendo uma visita lá se não conseguiu o culpado está ali hein professor então o que o senhor falou aí é de extrema importância eu vou começar pelo final nós tivemos em Guaxupé há cerca de 20 dias cheguei lá tinha uma reunião com cerca de uns 20 30 prefeitos pedido meu por favor empregue a população carcerária nós precisamos tirar esse pessoal e dar uma oportunidade para eles se ressocializarem isso é fato o interno que tem atividade laboral fora do presídio é um presídio sem pressão sem revolta tudo fica equilibrado e é muito bom para o sistema e eu estou estimulando as prefeituras fazerem isso e para minha alegria uma semana depois um evento de inauguração de uma atividade dentro do presídio nós tivemos a grata satisfação de uma presença maciça dos prefeitos então a mensagem chegou para eles viu isso é muito importante como eu disse aqui no início a sociedade brasileira e eu na qual eu me incluo eu passei 42 anos no exército quando eu fazia o processo de recrutamento tinha um suspeito de infração penal eu falava separa esse aqui que eu vou cuidar dessa turma aqui mas quem vai cuidar deles alguém vai cuidar não pode ser o exército porque lida com material sensível material bélico etc a gente não pode pagar para ver senão é muito arriscado e com isso essas pessoas vão para onde alguém tem que cuidar e caiu no meu colo estou cuidando aqui de 77 mil internos mas estou cuidando com toda a alegria de estar participando desse processo de construção por isso que eu disse que quando eu cheguei que eu estava muito feliz por estar aqui prestando contas a nossa assembleia e me dando a oportunidade para falar de assuntos tão caros para todos nós e a população não fala muito nisso a população está falando está achando que a segurança pública é aquilo que é mais visível na rua é a polícia civil fazendo investigação a polícia militar mas nós temos uma população carcerária extremamente sensível que precisa ser cuidada eu falei isso no congresso quando fui representar Minas Gerais no projeto da lei penal da polícia penal falo isso em todos os ambientes públicos nas minhas palestras em que eu sou convidado para defender a inserção do sistema prisional na agenda brasileira por que eu falo isso com tanta tranquilidade porque eu vim de outro sistema estou muito à vontade para falar disso eu não tenho interesse nenhum não é defesa de corporação não quero nenhum voto do sistema prisional aliás os agentes os agentes de segurança penitenciária o tempo todo cobrando de mim tem que cobrar mesmo mas eu também tenho os limites nos recursos públicos e tem que ser em cima de pilares materiais consistentes então deputado sobre a videoconferência é assunto seríssimo a justiça federal em Minas Gerais já não faz nenhuma oitiva presencial tudo é feito por videoconferência em estruturas instaladas dentro dos nossos presídios em particular Nelson Gria que é onde são custodiados os presos da justiça federal e nós queremos instalar nos 197 unidades prisionais do sistema mineiro uma videoconferência para fazer toda a assistência ao preso à distância de forma remota os senhores e senhoras não imaginam o custo de movimentar um preso para uma audiência para uma instrução de um processo é caríssimo hoje mesmo o pessoal da logística está me apresentando o custo de movimentação de preso de escolta de preso em Minas Gerais Minas Gerais é do tamanho da França e nós temos que pagar essa conta são 853 municípios e temos que movimentar esses presos exatamente para eles serem assistidos como disse aqui a deputada Leninha senão eles não são assistidos e eles têm sim que serem ouvidos para os processos prosperarem o senhor comentou o custo do preso é um custo altíssimo do do translado desses presos e nós estamos buscando a videoconferência não é fácil temos que combinar com todos os atores envolvidos e a defensoria pública não necessariamente tem perna e oxigênio para atender os dois pontos da audiência esse é o grande desafio mas o doutor Gério está muito interessado em atender até uma solicitação do Tribunal de Justiça para a informação de todos semanalmente junto com o Tribunal de Justiça Defensoria Pública OAB e todo o sistema que lida com a população carcerária se reúne semanalmente às terças-feiras para tratar do sistema prisional buscando soluções é isso professor obrigada secretário vamos passar agora ao deputado Antônio Carlos Arantes para as suas intervenções deputados cinco minutos boa tarde senhor secretário boa tarde também a todos os servidores desta importante secretaria cumprimentar Ana Paula e novos deputados e deputadas aqui presentes senhor secretário o o o o o sistema que foi implantado como aqui foi dito no videoconferência para os processos o que nós vemos também a dificuldade são os plantões regionalizados você pega essas cidades pequenas o senhor percebe ali que tem dois policial normalmente à noite normalmente final de semana e aí qualquer briguinha qualquer confusão ali pode ser mais sério também aquele preuço tem que ser deslocado para outras cidades eu falo no meu caso tem que pegar aí quarenta e tantos quilômetros sendo que a metade é terra quando está chovendo então você tem que passar para outras regiões e a cidade fica descoberta isso facilita muito para a continuidade de outros crimes e com essa tecnologia você pode fazer também da mesma forma esse plantão a pessoa ser detida ali e ao mesmo tempo pela videoconferência resolver isso isso já tem sido discutido eu espero que gostaria de saber qual é a sua opinião outra questão do número de presos quando eu cheguei aqui eles falavam que Minas Gerais tem 20 mil presos faz 12 anos parece que era 20 mil presos passaram os números aí eu não me recordo direitinho hoje 70 e tantos mil então o negócio o gráfico é apromado exponencial e eu tenho visto inclusive eu visitei duas que foi as APACs a de Itaúna e também duas ou três de Passos e também de Nova Lima não sabemos tanto que funciona e que depois da integração desse pessoal com a sociedade a maioria consegue mas eu não vejo eu não vejo isso em todos os governos passados eu não vi assim uma política de Estado eu não vi confesso que não tem saída mais barata não e também eu vi de resolver muitos problemas inclusive na minha cidade eu percebo a dificuldade tenta fazer a PAC lá mas o próprio judiciário não se não ajuda essa é a realidade então o Estado tinha que ser o executivo tinha que ser o protagonista de uma proposta mesmo de envolver todos os atores porque isso aí vai facilitar e ajudar muito a outra coisa que eu sou apaixonado também e a Paz mostrou aqui bonito o Proert é muito bom mas ainda é muito pouco é pouco ainda e é barato o Proert e é barato a gente tem casos por exemplo em São Sebastião do Paraíso um dia eu brinquei com uma criança na missa e falaram você está de parabéns você está está longe das drogas aí falou assim o meu pai também eu falei mas por que? aí o rapaz falou assim olha esse menino pegou no meu pé e eu fumava faz 30 anos e eu tive que parar de fumar e foi a melhor coisa então a criança a criança não cuida só dele ele cuida da família ele leva ali o exemplo para dentro de casa isso é muito importante isso foi um exemplo que eu tive deve ter um monte então o Proert também olha é fantástico num momento assim que as crianças estão tão vulneráveis tão aí descoberta o Proert os programas sociais da secretaria a escola integral acho que tinha que ser assim uma uma proposta unificada que envolvesse tudo isso ao mesmo tempo para nós chegarmos em muito e muito mais crianças que precisam mas eu queria encerrando a minha contribuição agradecer porque foi uma proposta um projeto de lei de minha autoria que foi aprovado para nós construirmos a instalação de delegacia rural e o governo e o governo Zema estava a primeira a intenção era que estavas em todas as regionais do estado sabemos que das dificuldades mas já estalou a primeira aqui em Belo Horizonte e sob o comando do doutor Rafael delegado e mais quatro pessoas e está sendo um sucesso estão indo para o interior já estão pegando quadríbeas que roubam o gado que roubam máquinas agora eu queria saber do senhor qual que é a proposta nessa questão das delegacias rurais indo de forma mesmo instalando para o interior porque o que a gente vê no interior o delegado que investiga o roubo de celular que investiga uma batida de carro um acidente uma confusão que teve ali saiu a briga de trânsito é o mesmo que investiga o roubo de banco o roubo de banco vem sempre mas coisas maiores também então na realidade o delegado não tem foco e não tem como ter porque é tanto problema é tanto processo tanta confusão que não tem foco e essa delegacia é especializada nisso e o exemplo está aí o resultado que já deu em tão pouco tempo a primeira delegacia já fazendo um belíssimo trabalho sob o comando do doutor Rafael do doutor Nabar que é do Vicente então eu gostaria de saber qual que é o pensamento do senhor a questão também da delegacia do campo obrigada deputado passo agora ao secretário para suas considerações específicas agradeço agradeço deputado a mensagem desde que eu assumi a função eu tenho recebido de pecuaristas e proprietários rurais a questão da insegurança no ambiente rural e lá na na área da deputada Leninha também é uma área muito complicada no ambiente rural porque as ações são feitas contra os proprietários e eles ficavam meio que sem saber a quem socorrer a primeira coisa que eu fiz olha tem que criar uma comissão e lá exigir não é pedir não exigir do poder público soluções aí o doutor Jurandir eu falei doutor Jurandir vai chegar uma comissão aí é para ouvir e nós vamos junto com eles buscar soluções nós vamos transformar essa área em uma área segura às vezes a gente perde um dia mas depois recupera o mal feitor ele está o tempo todo medindo a capacidade de resposta das estruturas governamentais aliás a segurança é razão de ser do estado se o estado não prover segurança para que estado é por isso que eu falo lá com os outros secretários cuidado que a nossa passa é a passa mais importante tudo começou com segurança os estados nação nasceram com segurança por necessidade de segurança segurança e defesa então nós queremos a segurança no campo criar uma comissão que chama comissão segurança do campo e passar a exigir do delegado chefe de departamento respostas diante do que acontecia no campo conclusão nós estamos caminhando também muito forte eu sou totalmente favorável a especialização das nossas estruturas de investigação para melhorar a qualidade da investigação eu fui o primeiro da fila a brigar por convocação desses delegados que estão chegando não só delegados como escrivães e investigadores que tem que ser a capacidade gerada por completo e não somente o delegado nós queremos a equipe trabalhando completa para devolver a segurança para a nossa população que vai ser um orgulho para todos nós e passa pela segurança no campo que é a nossa grande força em Minas Gerais e eu sou totalmente favorável já falei isso com o senhor e quero ser o primeiro da fila e ajudar nesses projetos entretanto os recursos são finitos e nós temos que priorizar e priorizar é olhar Minas Gerais a segurança de Minas Gerais no sentido global e buscar colocar recursos aonde a demanda é mais forte mas nós contamos muito com a participação do senhor na construção dessas soluções deputado obrigado secretário nós não temos mais deputados inscritos para esse momento eu vou aproveitar e fazer uma última pergunta que diz respeito também a nossa política sobre drogas diz respeito ao fundo estadual de prevenção fiscalização e repressão de interpocentes o FUNPREM e o senhor disse na sua explanação que agora em julho pelo cronograma de trabalho está previsto a regulamentação do fundo e eu queria saber qual é a expectativa que a gente pode ter de um fundo que foi inicialmente criado em 1997 e que só agora vai ser regulamentado qual a perspectiva de real funcionamento eu quero saber se ele não vai ser apenas mais um fundo no papel se ele terá a sua funcionalidade garantida e aí também alimentação dos recursos para o fomento da política sobre drogas excelente deputada quando dá preparação para essa audiência nós levantamos quando dá preparação para essa audiência nós levantamos todos os assuntos ligados à argüição apresentada por escrito para nós e aí de repente identificamos a existência de uma lei do FUNPREM e eu falei qual o status deste assunto status ainda não ativado presidente desculpa as intervenções mas nós estamos aqui acrescentando mais algumas intervenções dos colegas deputados então por isso a gente está interrompendo aqui sua fala o senhor me desculpe mas pode dar sequência por favor então deputada a atual a atual situação todas aliás nós não temos problema só com esse fundo o estado está a nossa gestão está na dívida com muitos fundos fundo penitenciário fundo de segurança pública todos precisando atualizar e legislação adequada para receber o dinheiro fundo a fundo que vem do sistema único de segurança pública essa é uma dívida do secretário o que aconteceu no passado não interessa daqui para frente que eu olho então nós vamos resgatar esses fundos esse orçamento não tem nada alocado o que nós podemos esse fundo vai ser ativado e fica apto a receber doações ou mesmo de emendas parlamentares para a gente trabalhar juntos tá bom viu deputada eu quero a parceria da senhora neste assunto aí obrigado secretário vamos passar agora mais duas intervenções o deputado Gustavo deputado Gustavo e na sequência deputado Bruno deputado cinco minutos para sua intervenção presidente cumprimento em seu nome meus pares aqui presentes secretário a todos aí da sua equipe é mais secretário nem vai ser questionamento porque já foram feitos vários aqui mas chamar meus pares para que possamos juntos te dar condições para poder exercer esse trabalho que a gente sabe que é um trabalho muito sério ainda mais essa pasta que para mim é uma das mais importantes que é de segurança sabemos o caixa do estado como está sabemos o recurso que você tem para poder gerir essa pasta é muito pequeno mas também nós temos hoje é chamar a atenção meus colegas que nós podemos também poder ajudá-lo aprovando uma lei aqui na casa onde exige que x por cento não vou falar quantos por cento manda o faturamento por exemplo hoje no detran fatura uns 7 bilhões ao ano que esse recurso uma parte dele seja jogada para a segurança pública porque o detran faz parte como poucos estados se eu não me engano são só dois na federação o detran faz parte da polícia civil e nós sabemos a dificuldade financeira então nós poderíamos exigir isso até do governo do estado como uma forma de investir na segurança usando o próprio dinheiro da nossa segurança pública que é um exemplo desse caso do detran obrigado deputado Gustavo Santana passa agora ao nosso secretário agradeço deputado é um fato o secretário de finanças não vai ficar muito feliz mas nós vamos ficar muito felizes porque é um recurso que a gente pode reinvestir vários países já criaram esse vínculo na aplicação de um fundo de uma receita destinada a uma atividade temos exemplo do Chile que boa parte 10% da produção de cobre é para investir em suas forças armadas e com isso as forças armadas chilenas tem um patamar em que pese as dificuldades mas está dentro de uma outra realidade até por necessidade de sobrevivência o território chileno tem área que tem 12 quilômetros de largura mas seria uma ótima solução nós temos que ter regularidade na aplicação de recursos é o que a gente chama de continuidade existe uma sigla para geração de capacidades que aplica em qualquer atividade chama-se DOAMEP isso eu busquei na OTAN é uma doutrina organização material com ciclo de vida política de pessoal plano de carreira infraestrutura adestramento não adianta nada ter um tanto de material e não adestrar isso tem custo como que faz isso aplicando e dando continuidade é isso que vai fazer a diferença e segurança pública tem que estar na primeira página das nossas agendas aí nós vamos ter um estado mais seguro do Brasil já estamos próximos pelas estruturas pelos órgãos de segurança que temos mas podemos melhorar muito mais e para melhorar volto a dizer sistema prisional tem que entrar na nossa agenda e vai ser muito bom trazer mais qualidade ao sistema prisional e nós vamos ter muita paz nas nossas ruas essa essa que é a leitura que eu faço em cinco meses e meio à frente de um assunto que eu lido 24 horas por dia eu só sei falar de segurança pública esqueci o resto mas é muito bom porque a gente se sente útil para a sociedade minha querida Minas Gerais apesar de ser lá do norte de Minas mas eu sou um cidadão mineiro e sinto muito orgulho de participar desse processo junto com a equipe maravilhosa que está aqui vigilante eles vieram prontos para falar para ajudar a dar mais detalhes mas dentro das regras fala só o secretário e na próxima convocação que nós vamos ter outras pela frente e com certeza eu vou trazer mais dados aqui para dar mais qualidade na participação do poder legislativo na construção de soluções para o nosso estado muito obrigado deputado obrigada secretário agora com a palavra o deputado Bruno Engler para suas intervenções cinco minutos deputado por favor obrigado presidente primeiramente boa tarde a nossa presidente Ana Paula todos os componentes aqui da mesa a todos que nos assistem saudar aqui o pessoal do sistema penitenciário os aprovados do PSS que estão aguardando ansiosamente serem convocados para ajudar a melhorar a situação do sistema penitenciário a gente traz aqui diversas cobranças a gente tem um contato muito próximo né general para poder ter uma linha de cobrança e falamos de algumas demandas que a gente sempre repete o CFSD a própria questão que foi trazida aqui pelo sargento Rodrigues acho que não precisa repetir dos agentes penitenciários dos agentes sócio-educativos só que na resposta que o senhor deu ao sargento Rodrigues o senhor disse que a lei 23.049 está sendo cumprida que o senhor junto da assessoria jurídica entendeu de uma forma que a lei está sendo cumprida a gente já discutiu essa questão a assessoria do governo entendeu por não cumprir a lei mas a lei hoje não está sendo cumprida não sei se por achar que a lei federal sobrepõe ou se por entender que a lei não tem embasamento inconstitucional que eu inclusive acho que não cabe ao executivo acho que o judiciário teria que impugnar essa lei na justiça mas a lei não é simplesmente palavrinhas numa carteira do sócio-educativo a lei é para efetivamente garantir o porte de arma ao agente sócio-educativo então nós tivemos uma conversa de alto nível até respeito a posição do senhor entendimento do senhor mas tem que dar essa resposta para essa casa aqui a assembleia fiscaliza e nós fizemos a lei a lei está em vigor e ela está sendo ignorada pelo poder executivo e novamente não sei se é uma orientação da advocacia geral do estado não sei se foi uma decisão do senhor mas fica a cobrança para que se cumpra a lei que essa casa promulgou excelente deputado muito bom estivemos eu vou até fazer uma referência aqui o deputado Bruno Engles esteve lá na secretaria falando especificamente sobre este assunto o pessoal do sócio-educativo deve estar nos acompanhando e eu mostrei lá o nosso ponto de vista eu procurei contemplar a regulação federal e a estadual a estadual diz que deve constar no documento de identidade a condição do porte de arma mas não diz a quem cabe emitir o porte de arma se a lei for reformada e dizer o secretário de segurança pública irá emitir o porte de arma está dizendo eu vou criar lá um cartório a exemplo da polícia federal para emitir porte de arma o que eu fiz facilitei o acesso à polícia federal inclusive eu tenho agentes na polícia federal com esse mistério e me comprometi para cumprir a lei estadual eu sou o cumpridor de lei eu sou o primeiro da fila em momento algum eu iria desrespeitar uma lei mas cabe interpretação a AGE viu a melhor solução colocada dessa maneira que é a assessoria jurídica dos secretários eu acatei essa sugestão fiz um entendimento muito claro sobre o problema e buscamos registrar então na carteira de identidade aqueles que obtiverem o porte que tem apresentação de exame psicológico está até dentro da nova portaria de porte de arma do presidente da república portaria essa que está em discussão no congresso que criou uma certa insegurança jurídica nós estamos aguardando ela ser pacificada e aí nós vamos prover esse porte de arma para o sócio educativo seguindo este caminho e você pode ter certeza que vai ficar muito bom dessa forma porque eu estou convencido da necessidade do agente sócio educativo fora do ambiente de trabalho está portando a arma porque eu tenho registros nesses cinco meses de trabalho de agentes sendo submetidos a ameaças concretas então o senhor pode ficar tranquilo que eu estou alinhado com a sua percepção e o deputado esteve no gabinete tratando especificamente deste assunto é até uma forma de dar uma resposta àqueles que esperam do poder legislativo uma ação efetiva para resolver as questões que assolam a nossa população obrigada secretário caminhando para o encerramento da nossa audiência eu quero aproveitar o momento aqui registrar algumas presenças que passaram aqui pela nossa audiência além de todos as minhas colegas e meus colegas deputados que nos acompanharam presencialmente ou através de suas assessorias aqui na nossa reunião agradecer ao secretário de Estado de Segurança e Justiça Pública doutor Mário Lúcio Alves de Araújo a Fabiane Alessandra companheira que sempre nos acompanha da subsecretaria de Política sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social agradecer também a presença de Wilson Gomes da Silva Júnior subsecretário da subsecretaria de Gestão Administrativa Logística e Tecnologia do Estado de Minas Gerais Bernardo Pinto Coelho Nave subsecretário também da subsecretaria de Atendimento Socioeducativo da Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública Etevaldo Luiz de Vargas subsecretário da subsecretaria de Inteligência e Atuação Integrada também da Secretaria de Estado que estamos escutando doutor Rodrigo Machado de Andrade subsecretário de Segurança Prisional Coronel PM Enio Moreira Aziz chefe de gabinete responsável pelos agendamentos que virão Ana Luísa Werneck Passos Superintendente do Observatório de Segurança Pública Cidadã Flávia Cristina Silva Mendes Superintendente de Políticas Territoriais de Prevenção Social à Criminalidade Carla Cristina Oliveira Santos Vidal chefe da Delegacia de Mulheres da Polícia Civil de Minas Gerais Fernanda Leonel Santos assessora-chefe de Comunicação Social Eugênio Eugênio Pascoal da Cunha Valadares assessora institucional da Polícia Militar de Minas Gerais Roberto Simão gabinete de gestão estratégica da Secretaria de Segurança Pública Leonardo Augusto Lopes Silva assessor parlamentar também da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Bárbara Laje Pimenta assessora parlamentar também da Secretaria Capitã PM Danúbia Lopes chefe de Sessão de Prevenção às Drogas e Proteção Escolar da Polícia Militar que trata do Projeto Proerte tivemos várias oportunidades de nos encontrarmos acompanhe conosco também os trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Major PM Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues comandante da Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica Major PM Joviano Campos Miranda assessor de Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Rebeca Alves estudante do programa ProERD Fernando Antunes Neto ajudante de ordem da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública agradecemos também a presença de todos os mineiros e mineiras que nos acompanharam através da TV Assembleia essa audiência foi toda transmitida ao vivo e eu quero finalizar dizendo aqui que para nós secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com essa iniciativa inovadora da Assembleia Fiscaliza é uma oportunidade de exercermos o nosso papel de fiscalização do acompanhamento dos serviços das políticas públicas oferecidas pelo Estado foi muito bom e importante ouvir do senhor esse comprometimento de disponibilidade para com a Casa pode ter certeza que as nossas audiências públicas não passarão sem o seu conhecimento e nós esperamos de fato podê-lo receber em cada uma das audiências das comissões temáticas para que seja dado aí o devido esclarecimento da população e também juntar força na construção da política pública sua sinalização de nos acompanhar também na comissão de defesa dos direitos das mulheres é extremamente importante é uma realidade dura difícil com uma violência crescente que nós precisamos realmente todos juntos para que possamos dar conta desse resultado foi bem dito pelo senhor e por mais colegas deputados e deputadas aqui a importância da pasta segurança pública sobretudo nesse conjunto da proposta do Estado que está posta num pilar educação saúde segurança pública e a gente espera na próxima Assembleia Fiscaliza receber aí não só novos dados mas como também uma percepção mais transparente para a sociedade das diretrizes do governo nesse sentido acho que isso é sempre muito importante para a gente a presidência esclarece que nos termos do artigo 9 da deliberação da mesa 2.705 de 2019 cada comissão poderá apresentar recomendações a serem deliberadas até o dia 28 de junho de 2009 que comporão o relatório da reunião a ser enviado à mesa da Assembleia cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das parlamentares dos convidados do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada a todos boa tarde até a próxima oportunidade e aí e aí e aí Obrigado.